Atene esses cara no drill, cê não me entendeu, por isso cê é fraco Você bate de frente comigo, mas contra vocês eu que me destaco Cê não entende, por isso você é muito pato e agora rimando eu te amasso Porque você é aliado, você é um martelo, eu sou prévio Na verdade cê não vai me bater, olha como que eu vou te dizer É que eu queria te amassar, mas o seu ego já faz isso por você Tá amassado o seu arrombado, cê não entendeu, bitch, é de drill Bate de frente, mas cê é fraco, e quando me enfrenta fica bem na vila Ele acha que é brabo, mas é um frustrado, cê não entendeu, é do Brasil Quando me enfrenta sabe que você se aposenta, bitch, a M7 sumiu Tchau, 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 se fudeu, otário, finish, rim Não vou bater nesse cara e vou amassar o pedrinho Você não me entendeu, por isso cê não dá show Quando você me enfrenta, aqui tem rima e também tem flow Vou amassar esse cara nessa levada que nunca manda bem Ele acha que é brabo, mas na minha frente você não é ninguém Vou matar nesse flow, cê só aguenta com a game Eu te guardo no meu bolso igual minhas nota de cem Braco pra caramba, um completando um best do outro Mas calma aí, por isso que agora meu parceiro, você toma soco Você fica a ver na view, eu sou tipo de homem na parada Tem quem fica a ver na view e tem quem chega longe de jangada Fala se amassa, vou desenrolar, vou ser aqui enrolado O problema é que eu sou muito caro, meu mano, eu sou ouro Agora a forma mudado, não importa agora, meu mano, aqui é tenebroso Hoje eu não preciso te bater, só minha rima faz você lembrar do rosto Lembra do rosto do cara, por isso esse é o modelo E hoje nessa batalha, depois que perde cê vai ter pesadelo Por isso que eu vou rimando, de vitória a curva Um completando um verso do outro, Pedro também a M7 derruba A M7 derruba até pro caixão e ensina a voar Porque meu mano, já que eu perdo de terra, basquete agora eu vou dominar Não é expansão de domínio, mano, sabe eu quebro os celulares A M7 nessa toro gojo, mas quando eu faço, bota o check time É tipo basquete, meu mano, você tá ligado que cê é cuzão Hey, hey, pode pra que hoje eu te enterro no chão Então pode vá Não desmenda essa Hey, joga, é tipo basquete e o garrafão quebra o nosso cabeça Quebra o nosso a cabeça, muda o placar, não vai subestimar Porque meu mano, a guerra é assim, quem sobrevive nunca vai tumbar E o M7 tá aqui, tipo um muhammari para socar E quando você acha que tem defesa, tendo não te protegerá Te protegerá, por isso que agora cê manda mal Quando eu tô na batalha, todo jogo é treino e todo jogo é final Hey, você não pega o que eu faço, por isso que você manda mal Não tem medalha pra você, porque na batalha cê vai tomar pau E é que meu mano, não monta o acanô Já que minha rima é castelo, mas eu se morono pela minha coroa E não sabe que eu faço isso muito liso e não vou parar Eu sou o momento para parar, o momento de observar Desconvindo o seu ataque, por isso que agora eu faço rima A gente controla nosso castelo e o conto de você está em ruína Hey, fraco para o caramba, você não bate de frente com nós Hoje eu tô pra matar esses dois caras só utilizando a voz Eu entendi muito bem, eu entendi muito bem Eu entendi muito bem, ok, ok, ok Você não entende, não viu? Mudou o beat e agora não é drill Por isso que cê nem viu Você falou que cê vai me enterrar Te enterro com a força de Shaq e Leodriu Bate de frente só que cê não viu Por isso sabe que carro é bom Já que cê falou de basquete é só mostrar que eu enterro aqui igual nevron Você não entende, você é muito fraco Por isso que agora cê é feijão com arroz O Jordan era 23, mas pra me enfrentar você tá 22 Dizem que eu não esqueço do seu rosto Por isso vai se fuder Tente estender É porque é feio demais o rosto igual você É impossível não esquecer Sabe que eu vou te bater Truta, essa aqui é a parada Ele tá achando que ele é brabo Mas quanto o B3 se não arruma nada Mano, sério que cê não entendeu Então calma, vai perder pra mim Dizem que prestou atenção até no meu ataque Deve ser porque eu de vocês é ruim Péssimo, péssimo Eu cansei desses caras tão fracos Bate de frente comigo Por isso que agora sabe vai tomar vaca Não consegue Por isso que agora você foi ultrapassado É porque mano, eu respondi tudo o que você falou A diferença é que vocês iam mais chato Na moral, na moral Por ordem de quem finalizou Foi a minha direita B13 e Kael Quem acha que B13 e Kael levou essa batalha Faz barulho Barulho pra Pedra e M7 B13 e Kael Opa, calma Faz barulho Quem quer ver terceiro Rande É, Kael